O que vocês irão ouvir agora são relatos reais dados pela polícia de diversos países esses casos foram jogados na internet pelos pais dessas crianças. Caso 1 Desaparecimento do Jake Aos 5 anos de idade, Jake, que morava em Nova Gales do Sul, na Austrália, desapareceu misteriosamente numa noite, logo depois que seus pais alegaram haver um estranho comportamento na casa. Nós estávamos apenas limpando o jantar, lavando os pratos e as coisas. Nós dois estávamos na cozinha, quando a nossa energia elétrica começou a falhar. Nossa água corrente nos pratos parou, e nossa TV perdeu totalmente o sinal. Nossa filha mais velha, Chloe, estava em seu quarto e não viu nada, mas disse que suas luzes e o computador começou a falhar. Nosso tempo estava bom, sem tempestade. Era uma noite bastante quente. Em seguida, ele parou, assim mesmo. Tudo estava de volta, até tivemos a nossa água corrente novamente. Mas Jake estava ausente. Depois de uma cuidadosa expensão na residência, não foram encontrados sinais de arrombamento, e nem que a criança saiu da casa. Depois foram descobertas algumas imagens perturbadoras, que foram desenhadas por Jake. Elas teriam sido feitas o mais tarde antes da interferência elétrica bizarra ocorrer. A família relatou que ele estava desenhando essas coisas por dias. Ele nunca parava. Eu não gostava deles. Algo estava errado quanto a essas imagens. Ele nunca me disse que tinha um amigo imaginário. Em todas as imagens desenhadas, existia uma figura ao lado dele. A sua altura é drasticamente maior do que a árvore perto da casa. Suas pernas são finas e seus braços muito longos. Jake nunca foi encontrado para o grande sofrimento dessa família. Os desenhos foram mantidos. Porém, a investigação foi encerrada há pouco tempo. Por isso, os pais de Jake jogaram na internet o que estava acontecendo. Segundo relato, o diário de David. Esse diário é um diário longo. Irei narrar para vocês as partes principais. 5 de julho de 2008. Cheyenne falou pela primeira vez depois de dias. Ela disse que o homem árvore não gosta dela. Tentei fazer ela falar, mas ela não queria falar deste tal homem árvore. Ela disse que ele só queria brincar. Eu não gostei nada disso. Cheyenne deve ficar com a minha mãe por um tempo. 6 de julho de 2008. Mamãe levou Cheyenne. 8 de julho de 2008. Mamãe ligou na última noite. Ela disse que Cheyenne está bem estranha. Eu contei para ela sobre o psiquiatra e tudo. Mas ela me veio com o sermão de como cuidar dos meus filhos. Instalei o sistema de segurança na casa. 9 de julho de 2008. O alarme tocou às 3 da manhã. Não tinha nada lá. Não estou gostando nada disso. 10 de julho de 2008. Quando estava descendo as escadas, achei um desenho de Cheyenne na porta da frente. Não sei como ele chegou até aqui. Só sei que eu não coloquei isso aqui. Estou pensando que preciso me mudar. 12 de julho de 2008. Cheyenne voltou hoje. E parece estar pior do que antes. Minha mãe disse que ela não quer fazer nada o tempo todo. Só senta no sofá resmungando sobre um tal de homem-árvore. 13 de julho de 2008. Ontem fiquei no quarto de Cheyenne para esperar este tal de homem-árvore. Mas uma coisa insana acabou acontecendo. Eu estava quase apagando quando ouvi um som muito alto de frequência. Uma estática terrível. Estava vindo de um dos walk-talks de brinquedo da Cheyenne. Tirei as baterias e botei no lugar de novo. E agora o som continuava. Cada vez mais alto. Eu vi uma coisa em pé na janela. Aquilo não era normal. Tinham braços muitos longos. Tipo pernas de aranha. Eu não pude ver o seu rosto. Eu acordei no sofá no outro dia. Seria tudo isso um sonho? Não sinto isso. Eu creio que isso deve ser real. Após sua filha ter sido internada, ele continuou escrevendo. 20 de julho de 2008. Esses últimos dias foram terríveis. Eu vi a coisa novamente. E desta vez ele se moveu. Ele se moveu muito rápido. O seu rosto. Não havia rosto. Eu desmaiei. Charlotte não quer que eu fale disso. 21 de julho de 2008. Charlotte saiu hoje. Disse que deveria trabalhar. Eu não quero ficar sozinha. 22 de julho de 2008. Cheyenne acordou hoje. Ela parecia melhor. Eu não a quero nesta casa. Mas ela está aqui. Charlotte disse que ela deveria vir para casa. 24 de julho de 2008. Eu acordei hoje e vi Cheyenne fora de nossa cama. Eu corri procurando ela pela casa. Achei ela no banheiro com o sangue saindo de sua cabeça. Ela não parecia estar machucada. Ela não disse uma palavra. O que será que está acontecendo? 25 de julho de 2008. Ele vive na floresta atrás de casa. Eu vi. Eu vi ele olhando para mim. Eu sei que ele está lá. Mas ninguém acredita em mim. Ninguém consegue me entender. 26 de julho de 2008. A coisa veio de novo. Mas eu não deixei ele pegar Cheyenne. Eu bati em sua maldita face. O bastão quebrou e eu tentei apunhalá-lo. Não dê certo. Ele não sangra. Charlotte não acredita. Ela pensa que estou louco. 28 de julho de 2008. Ele a pegou. O filho da puta pegou. Tentei impedir, mas não consegui. Eu tenho que ir até a floresta. Não tenho escolha. Não vou deixar aquela coisa ter a minha filha. Data irreconhecível. Charlotte, eu te amo. Vou pegar nossa filha e não vou deixar ele a levar. Ele nos vê. Eu te amo para sempre. O homem e sua filha permanecem desaparecidos. O caso foi encerrado. A menina dada como morta. A única coisa que resta como evidência é o seu diário. E a página desenhada pela sua filha. Este vídeo que irá passar agora é um vídeo que está rondando pela internet há muito tempo sobre uma suposta aparição do Slender. Veja. E aí Amém. 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 Amém.